Chegou a hora de você revestir as paredes da sua casa ou do seu imóvel comercial. E aí, qual opção utilizar? Hoje eu vou falar para vocês de três principais opções e comparativos. Primeiro, nós temos o revestimento em porcelanato 1,20 por 1,20, ok? Então, nele, a composição de valores é mão de obra, argamassas e rejuntos, são argamassas especiais, grandes formatos, né? Aí também temos perdas. Por que perdas? Mais ou menos a gente estima que 12% a 15% da compra é perdida com os recortes, certo? E caçamba, descartes, enfim. Mais ou menos isso gira em torno de R$350,00 ou metro quadrado dessa parede pronta, ok? E agora, qual que é a segunda opção, Thelita? A segunda opção é a pedra natural orgânica, aquela bem linda. Todo mundo está querendo pedra moledo, pedra madeira branca, pedras naturais, orgânicas, que são almofadadas para dar o encaixe perfeito. Essa, a mão de obra, pasmem, é tanto quanto o valor do custo material. Então, isso dá mais ou menos em torno de R$960,00 ou metro quadrado da aplicação completa. E agora, nosso queridinho do Brasil, revestimento cristal. Quanto que fica? Lá nós temos três produtos para compor a aplicação. O fundo preparador, o primer, que dá cor e ancoragem, e o próprio cristal. Dessa forma, com a mão de obra, que é um pintor, um aplicador, certo? Nós temos aí uma faixa de R$200,00 a R$215,00 ou metro quadrado, dependendo da superfície que ela estiver contemplada. Mas ainda tem uma vantagem que se sobressai muito além. É o tempo. O cronograma é o quê? O calcanhar de Aquiles de qualquer obra. Vocês já sabem, porcelanato, pedra, o tanto de sujeira, de bagunça e de desperdício de produtos, certo? Poeira no ambiente, vai cortar piso, aquele poeirão. Tanto pedra quanto porcelanato. E o cristal, Thalita? O cristal não tem poeira por aspersão. O cristal é só aplicação como massa. Rapidão, a gente faz ali uma semaninha, muitas paredes dentro da sua casa. E aí, ainda você está com dúvida de qual revestimento você vai usar nas suas paredes? Eu não estaria.